E aí, seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Biano Meteiro no canal Biano Games e mais uma vez aqui com Super Power Fang Changa Simulator Vocês podem ver que eu já tenho a missão completa mas antes de ir lá pegar a minha recompensa, eu quero mostrar pra vocês que eu aprendi com vocês com o comentário aí de vocês que eu posso diminuir o tamanho do meu pulo clicando aqui nos três risquinhos aí eu vou em configurações e eu deixo o meu pulo do jeito que eu quiser aqui e deixo a minha velocidade do jeito que eu quiser aqui também vamos deixar aqui com 100 de pulo, tá bom vamos fechar aqui, olha o pulo que fica, tá bom desse tamanho aqui, né gente? E também nos comentários de vocês, vocês falaram sobre essa ilha aqui de cima vamos chegar aqui nela, porque aqui também tem lugares pra gente farmar e principalmente tem um baú que dá 14 mil de tokens pra gente, meus amiguinhos essa ilha é boa, hein? gostei dela, porém pra farmar aqui não somos bons o suficiente porque tem que ser muito forte pra poder farmar aqui nessa ilha, então a gente vai sair fora além disso também, me parece que a gente tem outro lugar pra... eita, eu não posso entrar aí, é onde é o break? ei, eu quero entrar onde é o break será que as ilhas estão fechadas porque eu tenho missão? não, tá aberto aqui vamos aproveitar, vamos pegar isso daqui também 7.500 tokens hoje dá pra virar Golden Guardian eu acho que dá me parece, gente, que tem outro lugar pra gente pegar missões também mas eu ainda não consegui ver onde que é vocês também comentaram falando sobre esses portais aqui, né? que é essa área aqui onde tem portais essa área fica, olha só, ali vem até o final da rua e vira à esquerda aí a gente consegue entrar nos portais e nesses portais a gente consegue ir nas áreas ali que a gente tem pra farmar ao invés de ir voando a gente pode simplesmente ir de a pé e entrar no portal então se a gente quiser economizar voo a gente pode usar eles olha que beleza, viu? estão ali eles eu preciso encontrar esse NCP aí que vocês falaram? NCP não NPC NCP é aquele bicho lá que dá medo, né? NPC isso que ele dá missões pra gente também eu preciso encontrar onde ele está, gente qual que é, galera? me ajuda aí ó, vamos fazer assim vocês comentam no vídeo, beleza? ele está na ilha 1 que é do deserto na ilha 2 na ilha 3 ou na ilha 4 aonde que está? ou lá no céu na ilha 5 aí vocês comentam aí e eu vou saber no vídeo aonde que ele está, beleza? isso se eu não encontrar aqui no vídeo espero o vídeo acabar antes de comentar porque eu ainda vou procurar daí se eu não encontrar vocês comentam, beleza? vamos clicar aqui a gente vai pegar a nossa grana da última missão que fizemos e deu bastante dinheiro, hein? ô fio já vai deixando aquele like pra me abençoar demais como sempre vocês chegam deixando like mas às vezes esquece, né? eu mesmo esqueço às vezes que eu estou assistindo alguns vídeos e quem é novo ou nova por aqui seja muito bem-vindo muito bem-vinda se inscreve no meu canal aí que você vai estar me abençoando demais se inscrevendo eu tenho 276 mil e eu estou louco para virar Golden Guardian ah, eu comprei sem estar gravando eu upei aqui, ó gente eu virei a próxima classe que eu tinha agora a minha próxima é S Class eu comprei uma antes da dela sem estar gravando eu precisava muito comprar então eu terminei o vídeo anterior e faltava muito pouco assim eu não tinha percebido e faltava muito pouco então eu resolvi comprar, sabe? e assim estou agora agora para a próxima eu preciso de 500 sextilhões de força e eu tenho 1 sextilhão falta bastante ainda mas tudo pode dar ainda, né? vocês também comentaram muito para que eu tirasse o Ninja e colocasse o outro ó esse aqui dá 50 vezes velocidade e dá 75 de pulo porém vocês falaram que esse daqui era melhor vamos colocar ele para ver só para a gente ver aqui do que a galera estava falando se eu não me engano era aqui, né? olha só ele dá 1.2 vezes a mais de força 1.5 a mais de dano de vida de velocidade de Jump Power esse daqui vale muito mais a pena porque ele dá mais força gente bem que vocês comentaram, hein? mas eu não sei se eu vou precisar dele porque afinal de contas nós vamos virar Golden Guardian e logo depois de virar Golden Guardian a gente vai procurar se a gente encontra onde está esse outro NPC aqui no mapa então vamos clicar aqui precisamos de 250 mil tokens nós temos 277 mil vamos clicar eu queria saber o que ah, está aqui embaixo o que ele dá ele dá 1.25 vezes mais tokens nos baús e 10% mais tokens por minuto o que? nossa, ele é bom, gente não é não? ele dá 10% mais tokens toda hora tipo isso? ou será que eu vou usar ele só para abrir baú? e esse aqui, ó Guardião da Gema ele dá 1.25 vezes mais gemas e nos baús e mais um Gema por minuto ah, galera eu acho que eu vou nesse daqui dos tokens eu vou ir nossa, e esse daqui 400k? eu vi um comentário dizendo para mim farmar 1 milhão para esse daqui, ó eu acho que ia ser top esse, hein? estou na dúvida, galera estou cheio de dúvida porque eu não curti muito essa parada aqui de ganhar mais tokens em baú não, a gente nem ganha tanto tokens em baú vixe, gente eu estou pensativo aqui esse aqui 3 vezes mais vida 3 vezes mais dano não, mas eu não preciso de dano também eu preciso de força é eu vou farmar 1 milhão de tokens é isso que eu vou fazer eu vou seguir a dica de um inscrito que comentou aí no vídeo falando para mim farmar 1 milhão eu ia comprar aquele dali mas não vou não, gente eu vou farmar 1 milhão para ir para esse daqui agora pera aí eu peguei missão qual que é a minha próxima missão aí, Sigh Heart? fala aí, mano o que eu tenho que fazer? tá, vamos ver o que ele passou para mim Psycal 1 sextilhão de Psycal e eu tenho 0 de Psycal meus amigos vamos ver aqui, ó já temos quase 1 bilhão vamos juntar 1 bilhão aí, se bem que eu acho que vai ser 500 milhões a área que a gente vai ter aqui enquanto eu olho o mapa eu farmo Psycal é o rosinha eu tenho então aqui 1 bilhão praticamente ali tem 500 milhões e tem outra área que tenha perto disso para Psycal 10k, 5 milhões 50 bilhões tem lá em cima no deserto 500 milhões e 50 bilhões lá no deserto eu já estou com quanto? 2 bilhões nossa, eu vou chegar ali e já vou para o deserto aí eu vou para 50 bilhões e 30 trilhões tipo isso vamos fazer assim então vamos vir aqui voar aí a gente vai vir aqui que é bem aqui que a gente vai farmar o nosso Psycal 500 milhões aqui peraí que a galera falou de um bug vamos ver se vai dar certo a gente segura a W aperta 3 não deu certo não parece que era para segurar a W e apertar 3 vamos ver eu acho que está muito curto o espaço gente porque a galera falou para eu ir segurar a W vamos tentar no chão para ver ó, vamos ver aqui ó segura a W aperta 3 vai farmar olha o bug que a galera me passou olha o bug gente que bug apelão obrigado gente nossa senhora como é bom obrigado pelos comentários nos vídeos gente eu fico muito bom nos jogos tudo graças a vocês tudo graças aos comentários se não fosse os comentários eu não ia saber nada do que eu jogo aqui eu vou tentar fazer rapidão aqui aí deu consegui galera olha que massa consegui tô farmando velocidade tô farmando psical tudo ao mesmo tempo olha que beleza já temos 17 trilhões se eu não me engano era 30 trilhões lá né tá indo mó rápido né gente vamos juntar os 30 trilhões aí eu vou lá para outra área para farmar lá já juntamos então podemos ir voando para o deserto e aqui no deserto a gente vai entrar na área de 30 trilhões se eu não me engano é aqui dentro é aqui mesmo então a gente vai fazer aquele esquema né gente vamos vir correndo e apertar 3 ô luco ô luco aí a gente vai farmando os dois ao mesmo tempo olha que beleza meus amiguinhos peraí se bem que será que eu consigo nossa ele continua correndo porque assim é não não vai dar certo eu estava tentando bugar mais mas não o bug é esse mesmo vai ficar assim mesmo eu vou farmando os dois e vou conseguindo completar a missão para chegar um sextilhão de psical aí sim a gente vai ficar blindástico para alcançar o que a gente precisa aqui agora 500 sextilhões de força ah também desbloqueou para mim essa parada aquele fusão gente eu preciso de 5 sextilhão de força para poder fazer S class e preciso dos negócios aqui ó assim que eu conseguir eu vou poder fazer essa fusão aqui também aí ele ah ele vai me dar esse boost aqui ó de mais força e mais gemas se eu tiver rank S class e 5 sextilhão de força logo logo eu consigo fazer minha primeira fusão fusão gente está aparecendo dois vídeos na tela clica em um dos dois acho que vocês vão gostar Deus abençoe por ter vindo valeu tchau